Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Maximo Ghost Glory e vamos prosseguir com a nossa série no último vídeo. Nós completamos as últimas fases aqui desse mundo, né? Dessa segunda etapa do jogo e liberamos o caminho pra ir até o chefe e é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu peguei um power-up aqui em algum lugar que eu não estou lembrado aonde. Opa! Aí! E acabei de gastar um pouquinho dele e agora também, mas eu peguei um power-up aqui da espada e a gente vai na vantagem. Olha aí que mardito! Aqui o único problema, quer dizer, não é um problema, é uma coisa até interessante. Quando você está muito com as melhorias aqui, começam a aparecer alguns oponentes mais fortes. Isso é bem curioso. Aquela caveira vermelha, ela meio que foge de você. Se você tentar atacar ela, ela vai pra trás de você, né? Tenta te enganar. Vamos pro chefe então. Caramba, que bizarro. Ele me pegou. Eu não me lembro como é que mata ele. Nossa, a gente fica pequeno. E daí tem que se mandar. Tem, tem um determinado momento em que ele fica vulnerável. É agora. Temos que acertar o verdadeiro. Isso! É só fazer isso. Ele vai ter o tempo certo que a gente vai sair correndo, né? Ah, isso aqui é curioso. Ele vai, opa, apontar pra onde a gente está indo. Então... Ah, não, me pegou. Então é preciso da gente ir em uma direção, né? Fazer um caminho aqui. E quando ele atirar, mudar a nossa direção. Senão, ele vai acertar a gente bem fácil. Vamos ver se eu encontro agora. Eu posso atirar também neles. Mas, ele empurra. Se você chegar muito perto, ele te empurra. Vamos ver se eu acerto esse daqui. E se demorar muito... Pra acertar ele... Aí... Nossa, excelente! Cara, acumulou o dano. Porque a gente estava com a magia. E também a gente tentou o ataque do triângulo, que é mais forte. Aí... E nem deu o tempo dele... Tentar fazer mais alguma coisa. Nossa, foi muito dano, cara. Foi uma vantagem boa. Vamos ver se eu vou conseguir sair com esse... Com essa armadura inteira, né? Pelo menos com escudo eu quero. O ruim é que ele empurra muito facilmente a gente. No meio da animação que a gente ataca... Ele empurra. Eu posso fazer isso também. É uma excelente pedida. Fica bem mais simples. Só que... Mesmo assim é difícil. Ah, maldito! Bem, tirei um. Nossa, olha isso! Caramba, que bizarro! Ele vai multiplicar. E agora eu vou ter que me virar aqui. O alcance desse empurrão dele é muito amplo. Vem pra cá. Aê! Matamos, matamos, cara! Com três hits. É por causa do segundo ataque lá, que arrancou muita vida. E a gente estava com a melhoria da espada também, né? Vamos ver quem que vai aparecer aí. King Maximor! Obrigado por matar aquele pequeno pedaço! É por causa do segundo ataque. Mas ainda não está terminado. Essa magia deve ajudar você. Vá! Pegue um desses itens! Eles serão de uso contra aquele dogue Achille. Os outros ainda estão presos! Você tem que libertá-los! Você tem que continuar! Agora a gente mudou o tema! A gente foi pra um mundo de gelo! Cara, esse mundo aqui... É meio triste! O que é aquilo lá no fundo não? Uma tocha só? É interessante! É um mundo legal! Só que ele é meio complicado em algumas etapas. Vai ter bastante daquele power-up que a gente pegou no vídeo passado, acredito eu, de... Bem, de congelar mesmo! Ah, cara! Olha o que o cara fez! E também pra congelar... Pra quebrar o gelo dos oponentes... Temos que atacar com o ataque do triângulo! E não com o quadrado! Também depende bastante da situação! A gente vai ver... Como é que isso vai acontecer! Nossa, mesmo assim... Deslizando não é nada bom, né? Deixa eu pegar o que o bicho derrubou! Não, ele tava vivo ainda! Maldito! Bem, pelo menos esse ataque aqui... Aí que ele vai automático... É bem melhor! Ainda bem que a gente não perdeu! Eu não sei ainda qual que a gente perdeu! Eu vou ver isso agora! Olha o cara que chegou lá de baixo! Deixa eu ver... Eu... Não me lembro! Bem, o escuro tá aqui... Não sei! Nem sei se a gente perdeu algum, hein? Ou se ele deu uma empurrada mais pro canto nas outras habilidades! Não sei dizer! Olha lá a armadura! Que a gente vai pegar... Ia ser legal... Se desse pra pegar sim! Porque esse negócio é... Malandro aí, ó! Ele vai descendo! Quanto mais tempo você ficar em cima, pior! Deixa eu pegar o que tem aqui... Tem alguns monstros também nessa etapa do jogo aqui... Se eu não me engano, só aparecem nessas fases! Ah... Começou! Este oponente... Eu acho que ele ainda não tinha aparecido... Ele tá com uma bomba... A bomba conta um tempo... Explode! Se você tentar... Opa! Destruir ele com... A espadada aqui, digamos assim... Com esse ataque... Você leva dano na bomba... Porque explode! Ele sempre carrega uma bomba na mão! Então se você tentar... Atacar ele com a espada... Ele vai te dar dano! Que droga! Mesmo assim ele... Ele me levou! Vem o outro, né? Então esse cara... Se você não tiver escudo... Você vai levar dano! Cadê? Eu preciso de armaduras agora! E de resistência pro escudo! O que a gente tem ali? Ah... A gente tem armadura! Deixa eu dar o tempo! E o alcance dessa bomba é meio... Meio troll! O efeito... A animação dela explodindo... Que tem que ser levado em consideração! Eu não vou comprar armadura! Espero que eu encontre mais! A gente vai ver isso... Daqui a pouco! O alcance, né? Desse negócio! Vamos gastar as nossas chaves! Porque a gente tem bastante! É melhor do que... É melhor do que... Gastar grana! Pelo menos agora! Cadê? É como se fosse um... O oponente que tem aqui! É um pé grande! Nossa! Cara! Esse trecho! Não é ainda o trecho que eu tô imaginando! Mas... É um trecho meio chato! Cadê? Eu tenho que ir pra lá? Ou eu tenho que pular? Aí! Foi! Tá andando! Eu quero ir pra lá primeiro! A gente tem que ir pra lá? Estamos indo pra lá! Partiu! Aí o negócio meio que me levou! Essa caveirinha... Vermelha! Que não morreu! Maldita! Escapa um pouco por trás! Pegou uma chave! Ah! A tela não vira! Vamos tela! Me ajuda! Vamos ver se vai dar tempo! Eu posso morrer! Caindo! Ah! Esse cara é muito curioso! Mas olha só! Ele caiu! Só que ele tem uma espada! Ali fincada nele! Ou seja! Se eu tentar dar dois pulos! E tentar fazer isso! O que que ele vai fazer? Eu vou levar dano! Então a gente tem que jogar! É... Ele no chão de costas! Porque daí é a outra parte da espada que vai ficar pra cima! Caramba! E daí a gente evita o dano! Então esse cara é... Como é que se diz? Ele dá counter... Nesse dano aqui! É interessante né! Mudando os oponentes! Do jogo! Conforme a gente for avançando no game! Colocando... Umas camadas mais... Difíceis! Olha isso! Destruiu meu escudo! Maldito! Eu não posso mergulhar na cabeça dele! Que droga! Não consigo causar dano nele assim! Maldito! Quebrou nesse escudo de... O que que era? De bronze? Vou empurrar ele mais pra lá! Porque eu quero pegar aquela vida! Ah cara! Eu já perdi! Eu não perdi pelo menos a habilidade do Midas! Eu acho né! Deixa eu ver! Ahn... Ela tá ali! Só precisa acender né! E aí cara! Você vai ficar enrolando aí? Oi! Eu não consegui ir pra lá! Eu preciso daquela vida! Ei cara! Chato! Se eu atacar com um triângulo... Nossa! Eu vou cair! Pera aí! Vai lá! Levanta! Ele me derrubou! Maldito! Tirou todas as minhas habilidades! Cara! Eu desisto de pegar aquela vida! Eu morri 3 vezes seguidas! Pra aquele cara maldito! Eu tenho que pular por cima dele! Mas ele me empurra! E daí ele vai pro lado! Quer dizer! A gente é jogado pro lado! Então não vale a pena! Deixa ele ali! Que ele tá muito bem! Eu vou perder 3 idas pra pegar uma! Não vale a pena! E eu defendi esse cara de novo! Que vacilo! Caramba! Já era! Voltamos a... Estaca zero! Aqui eu não posso defender os caras! Nossa! Tão muito mal! Vamos lá! Vamos melhorando aos poucos! O que significa essa habilidade? Essa habilidade aumenta o nosso dano! Ah! Eu aperto no botão do escudo! Não tem escudo? Aumenta um pouco o nosso dano! Vamos levar sim! Toma muito cuidado com esses caras! Nossa! Eu perdi todas as habilidades! Mas isso ia acontecer em algum momento! Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima! Não tem nada? Não tem nada! Só a vida do outro lado que eu vou ignorar que já custou muito caro essa vida! E a gente tem aqui o escudo! Escudo de prata! Cara! Eu não sei se eu vou pegar não! Está difícil! Aí! Mais uma moeda! Nossa! Mas eu vou precisar para matar os caras! Sem o escudo eu não mato aquele cara! Quer dizer! Eu mato! Só que eu vou perder muita vida! Espera aí! Eu estou sem... Sem vida! Vamos fazer assim! Estamos direto! Se eu morrer! Tudo bem! Pelo menos! Eu acho que eu não vou nem te matar cara! Fica aí de boa! Aí! Se eu morrer eu vou voltar com mais né! Ele não consegue jogar aqui! Mas aqui ele vai conseguir! Vamos sair! Vamos correr! Boa! Pelo menos até o checkpoint! O lugar está caindo? Você deu uma... Baixada aqui! Estranho! Muito estranho! Aí! Pelo menos o checkpoint! Já posso morrer! Ou se eu encontrar um escudo? Ia ser legal também! Bem! Tá aí né! A cueca que a gente comprou no... Acho que no vídeo passado! Não lembro! Tá aí! O M ali do... Do Máximo! E é só isso mesmo! Não tem nada de especial! Até onde eu sei! De você comprar essas... Essas cuecas! Nossa! Eu vou morrer! Não vai dar! Os caras vem com movimentos diferentes aqui! Eu preciso do escudo! Aí! Boa! Olha como ele desliza! Cadê? O que você tem aí? Você tem bomba! Não vai dar pra fazer nada! Não vou nem encostar em você! Ali tem a armadura! É pra lá que eu vou! Vou direto na armadura! Boa! Boa! Isso! Ah! Ele voltou pra água! Porque eu empurrei ele! Cuidado! Não! 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 Isso! Não tem melhor ataque contra esse cara! E agora? Eu tenho dois caminhos! Vamos ver o que é isso aqui! Ele tem um arpão de... Como é que fala? De pesca? Não é de pesca! É de mergulhador! Sei lá! Pra melhorar... Pra melhorar... Um negócio desse! Eu não me lembro se tem... É... Personagens diferentes! E oponentes diferentes! Com essa mesma arma! O que que é isso? Ah! É só um negócio que aparece na minha frente! Deve ter alguma coisa... Importante aqui! Provocar o estar tão... Resguardado! Vamos lá! Armadura! Quero armadura ou escudo! Uma armadura! E o power up de congelar! Já temos alguma coisa! Pelo menos eu não vou perder... Não vou levar dano! Depois que o cara me atacar! Ou melhor... Depois que ele me defender! Defender o meu ataque! Aquele que vai ficar congelado! Epa! Calma aí! Nossa! Olha aí! O pé grande! Com... Não! Cinco dedos! Ah não! Pelo menos eu me... Estou protegido! Se eu atacar ele faz esse movimento! E aí? Como é que é? O cara ainda tá vivo ali! Me atacando! Eu não vou conseguir matar ele! Ele tá longe! Esse maluco que... Joga magia na gente! Se não estiver perto não dá pra fazer nada! Porque é difícil de... De escapar né? Desses... Das magias! Dos ataques dele! Mesmo que a gente consiga! Ele começa a atacar com o ataque vermelho! Ah! Aqui já falava a fase! O ataque vermelho que é... Bem mais complicado! E causa... Causa dano né? O verde não causa dano! Vamos pegar esse cara aqui! Nossa! Caiu um escudo ali! Eu vou precisar daquilo! Ae! Agora eu te destruo! Ah! Eu levei dano mesmo assim! Por causa do alcance da... Da parada! Se congelou no ar! Vamos cara! Isso! Chega! Isso! Vamos ver o que tem aqui só! Um grana! Bem! Pelo menos a gente saiu com o power up aqui! É o único benefício! Porque a armadura a gente tá sem... É! E o escudo a gente perdeu todas as habilidades infelizmente! Essa foi bem fraca cara! Vamos ver! 80 pelo menos! Ah! A gente foi bem! Descontando as 3, 4 vidas que eu perdi né? Beleza! O que a gente tem aqui? Tá! Uma poção e grana! Agora eu tenho que me lembrar qual que é a próxima fase! Nossa! Esse trecho aqui eu vou perder tanta vida! Primeiro que o power up aqui a magia vai embora! Porque eu não vou gastar o escudo com esses caras! Vamos ver! Pra me salvar lá no fundo! Nossa! Quase me acertou! Vamos entrar aqui em qualquer fase mesmo! Mas é tudo difícil desse trecho! Então tudo faz! Tem uma lá no fundo! Tem uma pra cá! Cadê? Tem uma vida também! Aqui a gente pode comprar! Uma vida por 150! Vale a pena! Mas eu não vou comprar! Porque... Eu quero mostrar a tela de Game Over em algum momento! Ah não! Olha isso! Pegamos alguma coisa! Tem grana ali no fundo! Você vai vir aqui? Não! Vou pegar isso aqui! Olha a coleta fácil! Não existe né? A coleta fácil! Não agora! Não agora! Tá uma voada! Vamos embora! Ok! O que que tem pra trás? Eu preciso de uma armadura! Tem que ter armadura! E aqui tem uma... Pulou pra frente e pulou pra trás! E apareceu uma coisa! É um... Como é que se diz? Ah cara! Eu pensei que era só uma poção! É um prêmio né? Por você ter se arriscado! Não tem nada aqui! Tem! Olha aí! É bom! Vou ir pra trás e dar uns pulos! Tá! Eu vou comprar a arma... Não! Eu compro ou não compro? Ah! Não vou comprar! Deixa ele lá sim! Tá passando frio né? Tá passando muito frio! Esse aqui mata com um hit! Qualquer um que... Que aparecer! O ser de fogo! Eu vou ali pro lado também! Quero pegar um bônus! Chave eu acho que eu não vou atrás! Não consome... A parada aqui da espada! Destruir! Nossa! Eu levei dano! Não sabia que isso... Tirava a vida da gente! Olha aí! Eu não vou poder pegar! Por quê? Por que se eu deslizar assim? Não vai! Por causa do escudo! A habilidade do Midas é realmente a melhor! E aí! Eu tô querendo tanto assim uma chave? Ok! Ah cara! Por que você não morreu? E aí! Fica de pé aí! Ele caiu bem na frente do baú né? Cara chato! Isso! Vamos lá baú! Armadura eu tô precisando! O escudo! É o escudo do Midas! Aí! Agora manter! Dá vontade de voltar e pegar aquela armadura! Agora a gente ir até onde der pra ele! Nossa! O cara já me derrubou! Muitos caminhos! Tem... Ah! Checkpoint! A gente pegou os checkpoints de tudo! Errei! Isso! Agora vai! Beleza! Ganhamos essa paradinha que eu não lembro o que que é! É o ataque... É isso aqui! Ataque giratório! Hahaha! E tem vários jogos! 3D dessa época! Não só dessa época mas antes também! Alguma coisa que eu lembro com esse ataque aqui é da franquia Zelda! Porque o Link tem... Em vários jogos... Tem essa habilidade... Nossa! Eu morri! Cara! Puxa! Que vacilo! Pelo menos eu voltei com uma paradinha ali! Nos jogos da franquia Zelda! Pelo menos lá mais para os anos 90! Tinha muito desse... Desse ataque! Desse ataque giratório! Digamos assim! Meio que tava escondido! Pra você usar! Então tipo! Se você virar o analógico e apertar o ataque de... Não lembro se é o B! Acho que é o B! Eu não vou me matar de novo! Isso! Usar o ataque da espada aqui! O botão que... Ataque com a espada! Olha aí o cara! E girar o analógico! Ele... Ele faz exatamente esse ataque! Que causa mais dano do que um ataque normal! Uma vida! Tem... Acho que tem no... Deixa eu me lembrar! Tem no Ocarina of Time! No Majora's Mask! O que mais? É que nas outras... Eu acho que tem também no... No Twilight Princess! Eu não tô lembrado! É porque tem... Os outros jogos da... Da franquia Zelda! Essa habilidade vem como... Como se fosse um upgrade, né? Uma melhoria! O que que tem no barco? Vamos ver! Então não é uma habilidade que... Que tá pra você usar a qualquer momento, né? Só se você souber, digamos assim... Que tem habilidade... Que você vai usar! Se você testar, né? Tipo... Ah! Vou atacar girando aqui o... Direcional pra vários lados! Vamos ver o que ele faz! Ele faz esse ataque giratório! Mas... Nesses outros... Nos jogos mais... Mais recentes, digamos assim... Depois dos anos 90 e tal... Daí era como se fosse uma melhoria mesmo... Ih! Corre desse cara! Daí eu tô lembrado... Sei lá... No... É... No... Minish Cap... Você pega aí... É uma melhoria que você segura e daí o link vai... Vai rodando, né? Você... Acumula o ataque pra depois soltar... Tem o... Nos... Nos... Nos jogos que é... Que são touch... O Phantom Hourglass também... Você precisa desbloquear e se melhorar até onde eu me lembre... No Spirit Tracks, acho que é assim também... Esse... Esse canhão tá atirando sozinho, né? Se bem que agora ele parou de atirar, então... Eu acho que foi o boneco de neve mesmo que fez isso... E assim vai... Eu vou por cima... Porque deve ter alguma... Alguma coisa aqui... Aí, ó... Esse é o ataque... Não tem nada pra cá... Nossa, tomei um soco na cara... Nós temos... Silver Shield... Cara, eu não vou pegar... Eu tô morrendo de monte... Vamos enfrentar o... O bichão ali na frente... Que não é difícil... Tem que ficar bravo... Cara, é difícil sim... Ataca ele... É porque eu tô com a... Com a espada... Melhorada... Mas a ideia é... Se você ficar... Ir pra perto dele... Não deixar... Não se afastar muito... E atacar... Se a gente tiver com a espada do normal... Ele morre em dois hits... Se eu não me engano... Mas daí é só... Não deixar ele atacar... Ataca uma vez... Ele vai dar a animação que levou o dano... E daí... Quando ele sair daquela animação... Você vai atacar novamente... E ele é destruído... Ah, que vacilo... Deve ter usado o escudo... Ih, cara... Cadê o checkpoint? Bem, agora a gente vai testar... Se a gente realmente sabe matar esse cara... Aê... Não deixa o intervalo... Aê, beleza... Depois tem que ficar perto dele rapidamente... O checkpoint tá ali na frente... Mas eu tô sentindo que eu vou morrer... Socorro... Aê... Não morri ainda... Ainda há esperança... Pra lá... Corre pra lá... Fechou o checkpoint... Agora eu posso morrer... Eu tô com quase nada... Nenhuma melhoria... Triste... É aqui, cara... Nossa... Esse trecho... Esse trecho é um problema... Por quê? Porque esse barco vai ficar girando... E a gente precisa coletar várias coisas em volta... Olha aí... E eu não lembro ao certo o local que a gente tem que ir... Mas... A gente precisa pegar a chave... Eu não me lembro se é uma chave de ouro... Se for, vai ser mais trabalhoso de encontrar... Porque eu já tô morrendo... E a gente tem que ficar esperando o barco dar a volta... Então tem várias entradas... Em volta... Que... Dificultam... Isso que o barco tá lotado de pirata, né? Fica um pouquinho mais complicado... Eu lembro mais ou menos... Eu acho... Não é aqui... Quer dizer... Talvez seja... Porque se for uma chave dourada... Aparece um baú... Vamos ver se é aqui... Nossa... Morri... Vamos lá... A partir de onde a gente morreu... Eu vou ter que dar a volta toda aqui... Ai, caramba... A gente vai ficar com um pouquinho... Alguns cortes, né? Até porque... Pra não ficar muito... Repetitivo... Isso aqui eu vou pegar... Embora eu... A queda... Vá desperdiçar isso aqui... Não tem nada... Tem bastante chave... Nossa... O que o que esse cara tá fazendo aqui? Ok... Eu tenho um baú escondido... Mas não... É mais fácil pular do outro lado... Do que desse lado aqui, né? Porque tipo... Se eu errar aqui... A gente morre muito mais... Mais fácil... E o outro lado é mais alto... Nossa... Eu tô indo pro lado... Vamos lá... Qual que é a próxima... Parada? É alta, hein? É alta... Mas eu vou arriscar... Isso... Tem vida... A gente não quer... Não ataca... Não ataca... Isso... Não dá pra congelar esse cara... É uma pena... É agora que a gente vai descobrir... Nossa... É uma chave dourada... Que a gente precisa pra passar aqui... Esse é o trecho final da fase... Mas a gente tem que passar por esse... Esse labirinto, né? Ia ser legal... Nossa... Aproveitei... Ia ser legal... Deixa eu descer aqui... Que às vezes tá aqui a chave... Não... Não está... Ia ser legal que... Esses... Bem... Os lugares aqui do lado... Estivessem conectados por uma pequena... Uma pequena passagem assim... Que esperar esse navio é muito chato... E a chance que tem de... Você cair... De dar um pulo errado aqui... É gigantesca... Eu perdi não sei quantos continues... Da primeira vez que eu entrei nessa fase... É ali, cara... Isso... Vamos lá... Isso aqui que eu preciso... Gasta uma chave pra pegar a chave que tem dentro... Como é a chave... De ouro... Tá insubstituível... Não tem mais nada aqui não? Não tem? Ok... E agora a gente precisa voltar... Em segurança... E sempre a parte que... Que vem aqui pra mim é a outra... É a parte mais... Ah não... É a parte de trás... Vamos lá... Eu tenho que ir pra lá... Onde tem aquele buraco... Onde tem um negócio de comprar... Dá pra mim explorar o resto aqui... Mas eu não vou fazer isso... Porque... Eu posso cair... Mas... A gente pode encontrar algumas coisas interessantes... Como... Algum power up... Ali onde eu vim... Ou se não... Alguma melhoria pro... É... Sei lá... Alguma habilidade que caia do personagem... Inclusive aí... No navio a gente pode encontrar isso... Mas... Vamos deixar pra lá... Porque eu não quero perder a minha armadura... É aqui? Não, não é... Aqui é onde a gente pegou... A outra parte da armadura... Vamos lá... É nesse primeiro eu acho... Isso mesmo... Será que vale a pena gastar? 50? Eu acho que sim... Porque esse trecho vai ser tão difícil... Aí... Eu morri tanto nessa... Nessa parte... Ah... Errei... Será que a gente consegue... Bem... Vamos ver... Esse é o trecho final... Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá... Não tem... Lá está o final da fase... Eu acho, né? Tem coisinhas escondidas... Pra cá primeiro... Isso... A parada... O ataque gira... Nossa... Você tá maluco? Quase que eu fui... Uma chave... Tu tem baú? Tem baú... Hum... Tá... Dinheiro... Maravilha... Tem mais um local que dá pra gente pegar um bônus... Que é ali... Antes de ir pra frente... Lá pra frente vai começar a aparecer um monte... Daquele gigante... Olha lá... Aparece ali o lugar pra sair da fase... E... Um monte de oponente... Então... Se a gente conseguir uma armadura aqui... Nós estamos... Com muita vantagem... Eu não sei se é armadura... Ou se é bom se fosse... Vamos ver... Isso... Cara... Se a gente tivesse a habilidade... A máscara, né? O cara é mais fácil ainda... Mas esse cara tem que matar sim... Vamos rápido... Vamos rápido... Olha quanto... Tem que ser só espetando... Agora eu levo dano... Ele defendeu... Aí pegamos a melhoria... Eu acho que acabou, hein? Acabou? Acabou... A gente ganhou uma chave... Deixa eu só ver o que tem ali... Tem... Uma cueca... Será? Eu acho que é... Só que... Uma cueca... Com umas paradas de vaca... Muito estranha... Bem... Eu acho que eu não quero mais nada... Ah... Deixa eu pegar isso aqui, né? Mais rodinhas... Aí... Da próxima vez que a gente fizer isso... Ganhamos uma moeda... E o nível foi concluído... Ficamos sorte aqui no final, né? De ter economizado a armadura ali... E não levado dano... Deve ter coisa escondida ali... Não tem aquele barco... Mas... Eu não sei... 72%... Estamos chegando na metade do jogo... Aí... Maravilha então... Mais duas fases nesse vídeo... E eu aproveito para finalizar por aqui... Eu agradeço a sua companhia... Se você gostou... Clique aí embaixo no botão gostei... Adicione aos seus favoritos... Deixe seu comentário... Me siga lá no Twitch... E se inscreva no canal... Assim você não perde a continuação... Um forte abraço... E até mais... Tchau... 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 Tchau...